Reajustados os valores que serão repassados neste ano para a manutenção de unidades públicas de educação infantil. Com o repasse às prefeituras e ao Distrito Federal, as novas escolas públicas de educação infantil vão ter condições de iniciar as atividades, pagar salários e atender a outras despesas. O Ministério da Educação reajustou os valores repassados à educação infantil pública em 2015. A iniciativa faz parte do programa Brasil Carinhoso, que integra o Plano Brasil Sem Miséria do governo federal. O objetivo é beneficiar famílias com crianças de 0 a 6 anos. Pelas novas regras, publicadas no Diário Oficial desta quinta-feira, o pagamento aos municípios e ao Distrito Federal de apoios financeiros por ano subiu de R$ 2.629,27 para R$ 2.971,24 por aluno de creche e pré-escola em período integral e de R$ 1.618,01 para R$ 2.285,57 por aluno em período parcial. Os recursos são repassados conforme o número de novas matrículas em escolas em início de funcionamento, que ainda não estão registradas pelo Censo Escolar. E por isso, não podem receber recursos federais por meio do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O que nós queremos é dar tranquilidade aos municípios, primeiro, de que novas matrículas em centros de educação infantil já terão, independente do Censo, já um valor para custear, para ajudar na manutenção das creches. E o governo tem um compromisso também com o combate à miséria, é um compromisso permanente, e crianças matriculadas em centros de educação infantil, pertencentes a municípios, quer dizer, que integram a rede pública e que são do Bolsa Família, são, portanto, pessoas mais simples, mais humildes. O governo, através do Ministério do Desenvolvimento Social, via Ministério da Educação, repassa um valor a mais para que os municípios possam dar especial atenção a essas crianças.